Irmã, eu vou... Não, mas ela não tá tranquila não, viu? Porque ela diz que lá ela passa muito sofrimento, que as pessoas acabam esperando sempre notícia positiva sua, né? Sim, claro. Por favor, querida. Prepare o seu coração das coisas que eu vou falar. Eu não, que é a Luzia. Vai lá, Luzia. Peraí, Luzia. Vai. É, conclua. Vai pra cá, Marcos. Peraí. Marcos, o que é isso? Coisa feita. Luzia, vira assim, ó. Ih. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Sebastião da Silva, não pode ser considerado pai biológico do filho, Marcos José da Silva. Amém. Ai, não, pai, não estou aqui, meu Deus. Tadinho. Abraça ele, seu Sebastião. Mas é que pra mim, é um motivo... Eu vou ficar ao lado dele, vou, né? Pra mim, não tem nada. Se eu te dê amor, eu vou continuar a ter mais amor por Deus, sabe? Eu não tenho culpa. Fica assim, não, Marcos. Pode ficar tranquilo, né? Se eu não tenho culpa, eu tenho certeza disso, né? Claro. É, não tenho culpa, né? Eu também não. Mas o carinho continua, a amizade continua. Marcos, você é um menino forte, filho. Você é muito forte, você tem 27 anos, mas você é forte. É. Você tem vontade de saber quem é seu pai, né, filho? Silvia, eu sempre falo aqui, o Luário sempre gosta de repetir, né? Esse é um exame técnico, né? Mas, assim, o que realmente vai contar agora é o sentimento que eles trazem um pro outro, né? O que eles vão viver, do amor que eles podem, assim, se dar um ao outro. Marcos, deixa eu te falar um negócio, filho. Sebastião, especialmente pra você, Marcos. Não fecha seu coração, viu? Deus nos torna sábios pra gente exatamente exercer a sabedoria. Seja sábio, exerça o amor que você sempre exerceu, e se não exerceu, exerça ainda mais. Porque tudo tá no caminho de Deus. Não tem uma folha, eu falo sempre isso no meu programa. Esse programa aqui é emprestado pra mim. Não tem uma folha que não cai, que não seja da vontade de Deus. E se isso aconteceu, se você passou, e eu vou começar a chorar, se você passou pela vida do Sebastião, é porque tinha que ser assim. Entendeu? Às vezes um erro lá atrás, mas esse encontro de vocês tinha que acontecer. Porque Deus escreveu assim. Verdade. Deus às vezes escreve, certo, por linhas tortas. E nada que essa linha agora não pode caminhar retinha, com um caminho muito bonito de vocês dois. Com certeza. Eu desejo pra você, Marcos, muita luz, muito amor. Desejo também, né, telespectador, que esse pai apareça, que você consiga encontrar seu pai biológico. Eu acho que é uma questão que todo mundo que tá assistindo aqui agora, que é pai, que é filho, que tem essa vontade, tem que realizar isso em vida. Tem que fazer. Um filho merece saber quem é seu pai. E um pai que abandonou, que fez, também tem o dever de ter carinho com seu filho, de cuidar do seu filho. Eu não tô falando de dinheiro não, gente, porque a coisa mais valiosa que tem não é grana, não. É amor, é exercer o amor, é exercer a paternidade. Você tem filho, Marcos? Tenho, 11 meses. Quantos meses? 11. É menininho? Então você já vai fazer com seu filho tudo aquilo que você não quer pra você, que é o amor. Sebastião, obrigado por você ter tido essas palavras e que vocês fiquem muito unidos, né, Luzia? Porque agora o que vale é o amor. É o amor, justamente. Agradeço muito, tá, por essa oportunidade que eu realizei, meus sonhos, sabe? Mas eu vou continuar sendo, igual eu fui amor, mais do que antes, sabe? Mais do que antes, sabe? Vai ter o almocinho do domingo? Vai, nós vamos passar o Natal juntos. Hein, Marcos? Pode ter o almocinho do domingo? Pode. Faz um favor pra mim, então. Independente, eu acho que o Aloares passaria aqui no programa com o maior prazer. Gravo o almoço de vocês no domingo, pra gente poder exibir aqui, o Aloares, exibir com o maior carinho e amor aqui na segunda-feira, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente, pela presença, Luzia. Deus te abençoe, meu Deus do céu.